Capítulo 19 Mariam, Maria, Maquia Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso Eis a menção da misericórdia de Deus, Senhor, para seu servo Zacaria Quando invocou seu Senhor em voz baixa Disse, Senhor meu, certamente meus ossos estão enfraquecidos E minha cabeça iluminou-se com cabelos brancos, pela velhice E nunca fiquei desapontado nas minhas invocações a ti Senhor meu, aceita também esta invocação E certamente eu receio depois de mim, pelos meus parentes Se seguirão a minha missão quando eu morrer E minha mulher, Esther, concede-me então da tua parte um herdeiro Que herdará de minha sabedoria e herdará da família de Yaacub E falo, Senhor meu, um preferido por ti Foi-lhe dito Ó Zacaria, certamente nós damos de boa nova do nascimento de um filho Cujo nome será Yahya, João Batista Não atribuímos a ninguém antes o mesmo nome Admirado, Zacaria disse Senhor meu, como poderei eu ter filho enquanto minha mulher é estéreo E já atingi o extremo da velhice O anjo respondeu Assim, na condição em que estás Teu Senhor disse Isso é fácil para mim E já te criei antes enquanto nada eras Dizem-me, Senhor meu, dê-me um sinal Allah respondeu Teu sinal será que não conseguirás falar às pessoas por três noites consecutivas Embora sem defeito físico Então saiu do oratório para o seu povo E indicou-lhes com gestos que glorificassem Allah de manhã e à noite Foi dito ao filho Ó Yahya, segura o livro, Torá, com firmeza E demos-lhe a sabedoria Profecia enquanto ainda era uma criança E abençoamos-lhe com a compaixão da nossa parte e pureza E era temente a Allah E bondoso para seus pais E não era opressor Nem desobediente a Allah Ou aos pais E que a paz esteja com ele no dia em que nasceu No dia em que morrer E no dia em que for ressuscitado, vivo E menciona no livro a passagem de Mariam Quando se isolou de sua família num lugar virado ao leste E colocou uma barreira Como uma cortina para se isolar deles Então enviamos-lhe nosso espírito Arcanjo Gabriel Que lhe apareceu sob forma de um homem perfeito Disse, preocupada Certamente eu peço refúgio contra ti No clemente Se esta mente não te aproximas Respondeu Eu sou apenas mensageiro de teu senhor Para te conceder uma boa nova de um rapaz puro Espiritualmente Disse, como poderei eu ter um filho Enquanto nenhum homem me tocou E nunca fui em casta Respondeu Assim disse teu senhor Isso é fácil para mim E faremos dele um sinal do nosso poder Para as pessoas E uma misericórdia da nossa parte E é uma ordem que já foi decretada Então, ela concebeu E isolou-se com ele num lugar distante Para esconder a gravidez E as dores de parto levaram-na Ao tronco de uma tamareira Disse, tomara que eu tivesse morrido antes disto E ficasse completamente esquecida Então, uma voz por baixo dela a chamou Não te afliges Sem dúvida Teu senhor fez correr abaixo de ti um riacho E abana em tua direção O tronco da tamareira Cairão sobre ti Támaras frescas Maduras Portanto, come, bebe E refresca teus olhos Ao veres o filho Mas se vires algum humano Te questionando Então responde Certamente eu fiz um voto de jejum De silêncio Ao clemente Portanto, hoje Não falarei com pessoa alguma Então, foi com ele ao seu povo Carregando-o nos braços Disseram Ó Mariam Sem dúvida Cometeste uma coisa grave Ó Irmã de Harun Teu pai não era um homem mau Nem perverso E nem tua mãe era encasta Máriam Apontou então para ele Disseram Como falaremos a quem está no berço? Um bebê? E Issa respondeu Certamente Eu sou servo de Allah Deu-me o livro E fez-me profeta E fez-me abençoado Onde quer que esteja E ordenou-me o salá Oração E o zaká Caridade Enquanto estiver vivo E bondade Para minha mãe E não me fez opressor Desgraçado E que a paz Esta é a declaração Da verdade Acerca da qual Os cristãos disputam Não se ajusta A majestade de Allah Que tome algum filho Que tome algum filho Clarificado seja ele Quando decreta uma ordem Apenas diz Seja Logo acontece E certamente Allah é meu senhor E vosso senhor Portanto Adorai-o Este é o caminho reto Porém As seitas Divergiam entre si Portanto Ai dos descrentes Que enfrentarem O dia grande O dia grande Com bem Eles ouvirão E verão No dia Em que comparecerão Perante nós Mas hoje Os injustos Estão em evidente Desvio E adverte-os Oh Muhammad Acerca do dia Do remorso Quando todo o assunto For julgado Mas agora Eles estão negligentes E não creem Certamente Somos nós Que herdaremos A terra E a todos Que estão sobre ela E a nós Serão retornados E menciona no livro A passagem De Ibrahim Certamente Ele era Siddique Firme na veracidade E retidão Profeta Quando perguntou A seu pai Oh meu pai Por que adoras O que não houve E nem vê E em nada Te pode beneficiar Oh meu pai Certamente Já me chegou Do conhecimento O que não te chegou Então segue-me Mostrar-te E o caminho reto Oh meu pai Não adores O cheitão Certamente O cheitão Foi obstinadamente Desobediente Ao clemente Oh meu pai Certamente Eu receio Que o castigo Do clemente Te atinja Tornando-te Então Um companheiro Do cheitão No inferno Seu pai Ameaçando Respondeu Acaso tu rejeitas Os meus deuses Oh Ibrahim Realmente Se não desistires Apedrejar-te Ei a morte E afasta-te De mim Para sempre Disse Que a paz Esteja contigo Pedirei perdão Para ti A meu senhor Certamente Ele sempre Foi bondoso Comigo E me afastarei De vós E do que adorares Em vez de Allah E somente Invocarei Meu senhor É provável Que não fique Desapontado Nas invocações A meu senhor Então Quando se afastou Deles E do que adoravam Em vez de Allah Concedemos-lhe Ishaq E Yaqub Como filho E neto E cada um Fizemos profeta E concedemos-lhes De nossa misericórdia E conferimos-lhes Menção Reputação Honrosa Verdadeira E menciona no livro A passagem de Musa Certamente Ele foi o escolhido E era o mensageiro Profeta E chamámo-lo Do lado direito Do torre Monte Sinai E aproximámo-lo De nós Para uma conversa Secreta E concedemos-lhe De nossa misericórdia Seu irmão Harun Também Como um profeta E menciona no livro A passagem de Ismael Certamente Ele era fiel As suas promessas E era um mensageiro Profeta E ordenava a sua família O Salah Oração E o Zacar Caridade E seu senhor Estava satisfeito Com ele E menciona no livro A passagem de Idris Certamente Ele era siddique Firme na veracidade E retidão Profeta E elevámo-lo A uma posição alta De profecia Ou para os céus Aloe que A felicidade A todos A commandments de todos Awand Disturca E incentivar A códigos 그리고 A Madrid Aимер O carried A A A e de quem nos envolvemos e nos envolvemos. Se você nos envolveu a mensagem do reino, o que nos envolveu, o que nos envolveu. Esses são aqueles a quem Allah favoreceu dentre os profetas, dos descendentes de Adam e dos que carregámos na arca com Nuh, e dos descendentes de Ibrahim e Israel, Iacob, e dos que guiamos e escolhemos. Quando os versículos do Clemente lhes eram recitados, caíam prostrados e choravam. Porém, sucederam depois deles outras gerações que negligenciaram Salah, oração, e seguiram suas paixões. Mais brevemente, encararão a consequência do desvio. Excepto quem se arrepende, crê e pratica atos virtuosos. Esses entrarão no paraíso e em nada serão prejudicados. Jardins de Éden, eternos, que o Clemente prometeu a seus servos, que creram nisso, sem que tivessem visto. Certamente sua promessa é sempre cumprida. Neles não ouvirão futilidades, apenas Salam, paz, e neles haverá para eles o seu alimento de manhã e de noite. Tal é o paraíso que daremos em herança àqueles de nossos servos que forem tementes a Allah. Gabriel disse a Mohamed, E nós, os anjos, não dissemos senão por ordem de teu Senhor. A ele pertence o que há à frente de nós e o que há atrás de nós, e o que há entre isso. E teu Senhor nunca se esquece. É o Senhor dos céus, da terra, e do que há entre ambos. Portanto, adora tu somente a ele. Isso é constante e paciente na sua adoração. Porventura, conheces alguém semelhante a ele no nome e nos atributos? E o homem descrente questiona, Acaso, quando eu morrer, serei realmente ressuscitado vivo? Acaso, não se lembra o homem que nós o criamos antes enquanto nada era? Então, juro por teu Senhor, realmente reuniremos a eles e aos demônios no dia da ressurreição. Depois, os colocaremos à volta do inferno ajoelhados. Em seguida, extrairemos de cada seita todo aquele que dentre eles era mais rebelde contra o Clemente. Pois, na realidade, nós bem sabemos quem são os mais merecedores de serem queimados nele. E não há um de vós que não tenha de passar sobre ele, inferno. É perante teu Senhor um decreto a ser cumprido. Depois, salvaremos os piedosos e deixaremos os injustos ajoelhados nele. E se lhe diz assim, 117. aíatنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما E quando lhes são recitados nossos claros versículos, os descrentes dizem aos crentes Qual dos dois grupos, de crentes e descrentes, está em melhor posição e é melhor em associação? Assembleia mais impressiva? E quantas gerações destruímos antes deles, que eram melhores em prosperidade e aparência? O que os dois grupos, de crentes e descrentes, estão em melhor posição e ismãs. Diz, quem está na predição, o clemente está-lhe prolongando gradualmente na vida ou riqueza Até que quando virem o que foi prometido, quer seja o castigo neste mundo, quer seja a hora da ressurreição Logo saberão quem é que está em pior posição e é mais fraco em forças, adeptos E Allah aumentará a orientação daqueles que estão encaminhados E os duradouros atos virtuosos são, junto de teu Senhor, melhores em recompensa e melhores em retorno Acaso reparaste naquele que não crê em nossos versículos e diz Na realidade, sermeão dados, riquezas e filhos, também no além Acaso espreitou o oculto ou fez um acordo com o clemente? Nunca escreveremos o que diz e prolongar-lhe-emos o castigo extensamente E herdaremos dele tudo o que diz, riqueza e filhos, e virá a nós sozinho E tomaram outras divindades além de Allah para lhes servirem de reforço Nunca! Logo tais divindades negarão sua adoração e serão adversários contra eles no dia da ressurreição Acaso não reparaste que nós enviámos os demônios contra os descrentes, instigando-os constantemente ao mal? Portanto, não lhes apreces o castigo Apenas contamos-lhes o número de dias e pecados restantes No dia do julgamento, em que reuniremos os demônios com uma delegação honrada perante o clemente E arrastaremos os criminosos para o inferno, sequiosos, tal como acontece com os rebanhos Ninguém terá poder de interceder a favor deles, exceto quem tiver tomado permissão do clemente E dizem, o clemente tomou para si um filho Sem dúvida, proferisteis uma coisa tão grave Que por isso, quase que os céus se explodem, a terra se fende e as montanhas caem devastadas Por atribuírem um filho ao clemente E não é compatível para a majestade do clemente que tome o filho Não há ninguém nos céus e na terra que não se volte como servo para o clemente De fato, Allah tem conta deles e numerou-os um a um E todos eles comparecerão individualmente na sua presença no dia da ressurreição Certamente, aqueles que creem e praticam atos virtuosos Logo, o clemente lhes concederá amor duradouro O amor puro de Allah e de todos os outros E apenas lhe facilitámos na tua língua O Al-Qur'an em árabe, ó Muhammad Para que com ele pudesses dar as boas novas aos tementes E com ele pudesses advertir um povo hostil, disputador E quantas gerações destruímos antes deles? Porventura, sentes a presença de algum deles Ou ouves deles algum murmúrio?